Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra mim. Como todos sabem, né, a gente tá nesse período aí de isolamento social, de ficar em casa o máximo possível. E acredito que muitos de vocês que estão em casa sentem um tédio gigantesco e às vezes vocês querem ver Netflix e vocês ficam tipo mas o que eu assisto na Netflix? E hoje eu vim dar 5 ideias de séries e filmes pra vocês assistirem aí na casa de vocês, na Netflix ou em qualquer outra plataforma. Tô dando a Netflix como exemplo porque é o que eu uso pra assistir filmes e séries. E nesse vídeo eu vou tá dando o nome aí de 5 séries e filmes, tipo diferentes, assim, que eu vi durante a quarentena, gostei bastante e vou repassar pra vocês. Se você ainda não viu esses filmes, comentem aqui embaixo qual desses que vocês não viram ainda e se vocês viram também comentem aqui pra mim saber quem já viu os que eu tô recomendando. Deixa eu focar aqui o vídeo. E antes de o vídeo começar, eu peço que você deixe logo seu like aqui embaixo e também se inscreva no canal pra gente chegar a 60 mil inscritos. Eu tô muito ansiosa pra que isso aconteça. Me segue lá pelo Insta, que é esse aí que está aparecendo na tela e as minhas outras redes sociais. Eu sempre deixo disponível na descrição do vídeo. Meu VSCO, meu Snapchat, meu Twitter, o TikTok e várias outras redes sociais, incluindo meu e-mail pra contato, caso alguém aí que esteja vendo queira fazer uma parceria comigo. Então agora sim, sem mais enrolações, vamos lá. Gente, vamos começar logo, né, a falar aí os filmes e séries. E a primeira série que eu vou recomendar pra vocês, ela tem uma temporada só e tem 10 episódios e é original da Netflix, então acredito que só tenha na Netflix, que é Eu Nunca. Eu Nunca é uma série muito massa, tipo de uma menina que tá procurando por popularidade na adolescência, e acaba não dando muito certo, mas aí depois dá certo. Sabe aquelas histórias de adolescente meio doido? Então, essa guria aí. Ô mãe, fecha a parte do meu quarto! Enfim, essa série é muito legal. Ela tem uma temporada com 10 episódios. Eu vi em uma madrugada, então, tipo assim, é, tipo, facílimo de acabar. Tu demora o quê? Umas 5 horas pra ver a série toda. Porque os episódios têm entre 25 a 30 minutos, então eu até prefiro episódios mais curtinhos, digamos. Não sei vocês, né, mas eu prefiro. Bom, a segunda coisinha que eu vou recomendar pra vocês é um filme que se chama Ricos de Amor. Quem me segue lá pelo Instagram já sabe que eu recomendei por lá, que eu assisti esses dias. É um filme brasileiro, é tipo comédia, romance. Eu amo esse tipo de filme e é muito legal. É tipo um menino rico que tinha tudo pra ser, tipo, o mais bam-bam-bam. Mas ele se apaixona e ele quer se demonstrar, assim, humilde. Coisa que ele não é, mas ele aprende a ser. Então é um filme bem, tipo, intenso, assim, que é uma pessoa que tá procurando mudar. Daí ele troca de papel com o melhor amigo dele. Umas coisas bem loucas, assim. E eu adoro filme doido. O terceiro filme eu também recomendei lá no meu Insta, que é Quando as Luzes Se Apagam. É um filme de terror pra você aí que está com a sua família. Se quiser assistir naquele sábado de noite, naquela sexta-feira de noite, né? Que é típico de noite de terror, digamos assim. Assistam aí, é Quando as Luzes Se Apagam. Então, tipo assim, Quando as Luzes Se Apagam, aparece, tipo, um espírito que, tipo, meio que já morreu, mas, na verdade, volta pra Terra e começa a amaldiçoar uma família e uma casa e outra casa e, tipo, mata pessoas. Um espírito consegue matar pessoas. Sim, é bem doido esse filme, então eu também espero muito que vocês gostem. Eu adorei quando eu vi a pessoa que eu tava vendo. Teve que, tipo, me segurar forte, assim, pra eu não ter um treco. Um treco, eu digo, tipo, começar a sentir muito medo, sabe? Daí ela teve que me abraçar. Outra série que tá sendo muito recomendada pelos meus amigos pra mim assistir é Brooklyn Nine-Nine, o B-Nine-Nine, né? Que é a abreviação da série. Eu ainda não assisti, mas confesso que eu já vi alguns trailers, alguns trechinhos, assim. Eu tô bem ansiosa pra assistir, então, obviamente, eu vou começar essa semana ou na outra, quando eu tiver um tempinho. Pelo que eu vi, assim, todo mundo tá falando bem, mas eu ainda não vi. Você já viu essa série? Tipo, sim. Você aí, do que tá vendo esse vídeo, já viu? Quero muito começar a ver. Tipo, nossa, muito amigo meu veio no WhatsApp e falou assim, Nossa, Amália, tipo, tu já viu essa série? Tu não viu? Então vai ver umas coisas muito assim, Nossa, e nunca meus amigos vêm me recomendar a série. E isso foi, tipo, do nada. Eu fiquei, tá bom, então eu vou ver, né? Tem bastante gente me recomendando. Então eu tô recomendando aqui pra vocês. E o quinto filme é Amizade Colorida. É uma amizade colorida, né? Pra quem não sabe, é, tipo, melhores amigos que, tipo, ficam, enfim. Fazem coisinhas ali. É muito legal. Eu acho que tem classificação indicativa, Mas se você aí tem a classificação que o filme requer, Você pode ver. Então pesquisa lá, que é bem legal. Enfim, né? Aquela coisa, tipo, ah, são amigos, Querem algo a mais e tal. Não querem falar pra ninguém. E dá no que dá. Uma série extra aqui pra vocês é Instashable. Eu acho que eu não... Eu não tenho certeza se é isso. O nome é bem difícil a pronúncia. Eu vou deixar o nomezinho aqui pra vocês verem. Adoro essa série. Ela é bem curtinha também. E ela é, tipo, de uma menina gordinha. Que ela vai, tipo, ela passa a ser magra. Só que quando ela era gorda, ela sofria gordofobia. Enfim. Daí, é, tipo, uma revolução dela, assim. Achei bem legal. Então, gente. Essas foram aí as seis recomendações da Amália pra vocês. Comentem aí quais que vocês já viram, quais que vocês não viram. Façam, tipo, assim, um checklist, sabe? Recomendação 1, já vi. Recomendação 2, não vi. Essas coisas, sabe? Vou estar dando coraçãozinho em todos os comentários. E olha que eu olho os comentários, tá? Eu tô sempre de olho. Se você gostou do vídeo, né? Também não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal, que é muito importante isso pra mim. A gente tá quase chegando a 60 mil inscritos. Eu tô muito feliz. Ativa o sininho de notificações também, pra não perder mais nenhum vídeo, né? Sempre que liberar um vídeo novo, apitar aí pra você. Você ativar o sininho. Segue lá no Insta, que é esse aí que tá na tela. E as minhas outras redes sociais que estão na descrição. Meu VSCO, meu TikTok, meu Twitter, Snapchat, meu pra contato, enfim, entre outras. Então, esse foi o vídeo. Um big beijo e até o próximo. Tchau!